Alex Gambarini Queiroz, de 32 anos, foi flagrado andando pelas ruas do bairro Movelar em atitudes suspeitas. Pesa contra ele uma acusação de tentativa de homicídio. Quando a polícia o encontrou, constatou que Alex tinha um mandado de prisão em aberto. Preso, o acusado vai prestar novos depoimentos e depois será transferido para o presídio de Aracruz. Esse caminhão guincho chamou a atenção na Avenida João Felipe Calmon. Com altura acima do permitido, ele saiu arrancando fios, deixando o fornecimento de energia elétrica prejudicado. O motorista não teve sua identidade revelada. Técnicos da empresa EDPS Elsa estiveram no centro da cidade de Linhares para reparar o prejuízo. Bruno Rodrigues Porto, de 18 anos, foi mais um na lista de presos do final de semana. Uma vítima de tentativa de homicídio apontou Bruno como dono de uma arma passada para um outro envolvido com o objetivo de cometer homicídio. Ele está na 16ª Delegacia Regional. Desta vez, a Guarda Civil Municipal agiu para prender um homem que vinha cometendo furtos em residências de Linhares. Sem identidade revelada, o acusado foi detido com dinheiro e joias. A Delegacia de Crimes contra o Patrimônio já está cuidando do caso. A Delegacia de Crimes contra o Patrimônio já está cuidando do caso.